Bem-vindo ao curso de Linguagem Corporal Procêmica, me chamo Rafael Bronízio e estou em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, onde as gravações do curso aconteceram. Acabei de sair agora do set de gravação e vou dizer para vocês uma sensação maravilhosa de missão cumprida. Tudo ocorreu dentro do planejado e você vai ter um curso maravilhoso. O curso está dividido em dois momentos básicos. A primeira etapa para aquelas pessoas que gostam de saber dos fundamentos, da teoria e a segunda parte para aquelas pessoas que gostam mais de direto ao ponto. Por que eu fiz desse jeito? Para poder atender aos dois tipos de público, público. Porque se a pessoa gosta de ir direto ao ponto e ela vê muita teoria, ela se cansa. Em contrapartida, se a pessoa gosta de teoria, saber os fundamentos e ela vê que o curso vai na superficialidade, ela também não vai gostar. Então vou atender os dois públicos dessa realidade. Lá no finalzinho você vai ver que tem a parte de materiais complementares. Então tem o manual do curso, tem um caderno de atividades onde você vai poder testar diversos momentos vivenciados durante o curso e depois ainda tem o caderno de respostas. Depois que você fizer todos os exercícios, você ainda vai poder conferir para saber se acertou. Outro ponto importante, a didática vai ser baseada em fotografias. Por quê? Porque fotografia é algo estático, está ali, parado. Então você consegue verificar todos os detalhes sem perder exatamente nada. Procuramos deixar o curso bem enxuto, tanto é que muito provavelmente você observará de vez em quando alguns cortes na filmagem. Isso com certeza vai acontecer para deixar o curso mais objetivo possível, para que você não perca tempo e para a gente ir o mais direto ao ponto possível. Algumas pessoas gostam de uma fala mais acelerada, outros de uma fala mais lenta. Lembrando que você pode modular tudo isso aqui embaixo, tá bom? Então vem comigo, vamos embarcar nesse mundo da linguagem corporal prosêmica, uma linguagem silenciosa, hein? Vem! Quando ele puxa, na sequência, Macron também puxa. Duas quebras acontecem nesse exato momento. Olha, ele tentando pegar, ele tentando, tentando, ela não querendo. O emprego de tônus muscular nesse braço aqui, ele é absurdamente diferente do restante do corpo. . . . Obrigado.